A cantora, influência e apresentadora, vamos falar disso agora? É isso mesmo, diretora? É isso mesmo, então. A cantora, influência e apresentadora aí da rádio comunitária de Lusiane, da Lusiane FM, Vivi Araújo, morreu em um acidente de carro na madrugada de hoje. Karina Benedetti, quem tá aqui, ó. Karina, volto pra falar com você, quero os detalhes desse acidente, como é que foi tudo isso. Boa tarde de novo pra você. Boa tarde, Móbile. Boa tarde de novo pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal Local. Pois é, Viviane Araújo, que neste ano completaria 23 anos, morreu na madrugada dessa sexta-feira. Ela estava ao volante e dirigia o veículo em alta velocidade, até que ela bateu na parede do túnel da entrada da cidade ocidental. Ela chegou a ser arremessada do veículo justamente por causa da velocidade do carro e morreu na mesma hora. Com mais de 70 mil seguidores nas redes sociais, Vivi era muito conhecida e querida na região por causa do seu programa de rádio, na 98,1 FM. Além disso, ela também tinha uma paixão, que era o sertanejo. Ela compartilhava os vídeos dela cantando nas redes e tinha muitos fãs. O velório da radialista e cantora será hoje na Capela Jesus Ramos Roriz de Lusiana, a partir de duas horas. Aos parentes e aos amigos da vítima, fica aqui o nosso pesar. É isso, obrigado Karina pelas informações, bom trabalho e boa tarde para você.